Salve, salve, tripulação! Dibs mais uma vez trazendo um react pra vocês e hoje a gente vai trazer aqui um react duplo, diferente do que a gente tem trazido ultimamente, né? Mas a gente tem aqui dois sons de um mesmo personagem, né? O N-Rap e o Flash Beats trouxeram os sons do Almini. A gente sabe que o Flash Beats ele ouna os sons de Kuroko no Basket, os sons eles são muito maravilhosos. Vamos também trazer o que o Almini tem pra nos dizer sobre o que o N-Rap tem a dizer sobre o Almini Dike tanto que inclusive esse som do Flash é o segundo som que ele faz sobre o Almini. Talvez vamos pensar em outros animes aí pra fazer rap, né filho? Vamos nessa! Vamos começar com o campeão da casa, tá certo? Começando com o Flash Beats Almini Dike, então vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativando o sininho que a gente fica feliz. Ah sim, já tem disponibilização do Seja Membro aí. Ah, o Dibs, pô, seu canal é de react, pra que eu vou deixar o Seja Membro? Porque você gosta de mim, quer que eu tenha cada vez mais vídeos no canal e essas paradas todas, mano. Entendeu? Se você quiser, deixa isso. Quanto tempo você levaria pra recortar uma imagem assim? Dois segundos, porque eu sou santo oriúdo. Jogo o basquete desde a minha infância, mano, o absurdo. Mesmo sem turma, a criança já era melhor que os adultos. Difícil não ser arrogante se eu sempre fui melhor em tudo. Não, só no basquete. Tem coragem de dizer que o Akashiki é absoluto. Sempre mantive esse melhor pote portando uma força maior do que a sua. Pra me vencer tem que ser mais que sorte. Carrego o talento basquete de rua. Criado na rua e nela aprendi que tô natural e me pôde surgir. Tanto treinamento até que éficiente, mas caso oponente não seja a mim. Sabe que eu cheguei, primeiro destaquei. Cetinha dessa geração, freestyle dominei. Pra trás nunca fiquei, rua até como o rei. Os jogos da escola tem que eu todos carreguei. E no final mostrei que todo esse meu talento sempre esteve acima do meu time inteiro. Entre o Akashiki, Sime, Dorima, Muraça, que para, eu destaquei primeiro. Eu sinto de pantera uma fera que não dá trégua mostrando habilidade e a vitória se essa é a guerra. Fala que ser, mano. Porque kissi parece que tá falando em uma boa palavra, tipo kissi. Assim, massacro, sem dó. Ó, sabe que eu sou o melhor. Sou sem piedade pra sacar os sargassados que querem bater de frente e saber do que é pior. Tão entediado. Vem ser partidas, já perdeu a graça. Então decido chegar atrasado pra ver se de mim o oponente passa. Claro que não. Mesmo chegando atrasado, parando com os treinos, ninguém me supera. Sou eu que sou bom demais ou vocês que são ruins. Na verdade, eu já tô cansado dessa merda. Quanto de fracote, sorinem, cadeira, ou não há, porém tá quietando. E eu decente, usa 20%, todos são potentes, parão de jogar. Eu só parei de treinar. Não sei se você entendeu. Ninguém pode me derrotar. Quem me derrotar sou eu. Boa, frase clássica dele. Caraca, parece que ele parou de falar português do nada, mano. Quando eu já tirei minha conclusão Sua equipe é fraca, você não é nada. Frente é o ar, melhor da geração. Só um moço na quadra, a ferocidade de uma pantera. Ninguém jamais irá passar por mim, nem me ver no congênio, com a dinastra. Eu quero e desacelero, controlo o ritmo do cem, eu vou pro zero, mostrando o meu estímulo, iniciando o jogo sério, chegando a ser tão crítico, hoje assassino o seu time, jogo esmagado todos os cinco. Com costa de frente, por trás da tabela, com uma mão ou duas, eu não vou errar. Com 15, com 10 ou com 5% de olhos fechados, você não vai passar. E se você não vai ser melhor do que eu, e me copiar e tudo me ajuda. O único que me derrota sou eu, e eu não tô falando de a coberra ajuda. Não perdendo a partida, é claro, eu tô deixando, mostre seu talento, mas a momoi e até a torcida estão se preocupando o que tá acontecendo, porque vocês estão me superstindo, mano, mano, eu não tô acreditando, isso não é possível, eu sou tão incrível, eu afero na quadra pantera e bativo a vocês, acham mesmo que eu vou perder? Isso não é nem metade do empenho. Que decepção que se viu, pois ainda nem era tudo que eu tenho. Já perdeu a graça, não sinto mais emoção, só finta aflição, de ver vocês jogando, sinto evolução, mas sem utilização, do que adianta usá-la se eu ganho brincando? Vem cagama então, você já perdeu uma vez, mas que decepção, essa tua luz e sombra. Vocês querem mesmo que eu choque com tudo, então se prepare, porque eu tô na zona, agora que eu percebo... Eita, semana de idade, a gente pode ir lá, hein? Morito aqui da... Morito aqui da... Tom pari de treinar, não sei se você tem bem, que pode me derrota, que me derrota sou eu, rapaz, me tá brabo desse dia. Eu não quero, a Wana nada, a Wana nothing. Dá licença. Mano, caraca. Surpreendido sim, surpreso não, porque eu imaginei, e tinha expectativas grandes, que seria bom, esse som do flash beats. Eu gostei pra caralho, parabéns de verdade mesmo, você mandou muito bem. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui rapidão. Pronto. E eu achei que ficou bom, cara, porque nos momentos em que ele acelera, e o flash acelera também, tem momentos que ele quebra o ritmo, e dá uma desacelerada, e isso é muito foda, porque é exatamente o que a Almini faz em quadra, tá ligado? Isso é muito, muito, muito fera. Eu senti realmente que fosse uma, como se fosse realmente uma partida, de basquete, na qual o Kseve, o Almini tava jogando, tá ligado? Muito brabo, muito incrível, parabéns. Vamos pro som agora do Unrap, Almini, Pantera Indomável. Ranteno Beach, Tecnobix, Semeganetite, Quando eu chego na quadra, a atmosfera se afeta, não é um time contra mim, são cinco presas, contra a Pantera, no início o mundo era diferente, eu tinha desejo de jogar, a paixão em meus olhos, entrar numa quadra, sem saber se iria ou não ganhar, só que quanto mais o tempo passava, mais minha habilidade vinha florescer, se passa a partir do oponente ou jogo, eu era incapaz de perder, tudo ficou diferente, se curou que eu nem sei mais receber seus pares, se eu quiser eu enterro qualquer cara de latério, eu cansei de procurar alguém que tenha a metade, não falem porque eu tenho esperança, morreu, então eu entendi, só quem pode me derrubar, sou eu, a geração, se você se derrubar, em times diferentes, cada um ficou, hoje eu chego atrás da dor, mas eu venço a partida, não preciso do meu time, a vitória já é garantida, eu tomando do jogar, não se cala a boca e apenas me avedece, eu sei que não vai ganhar, mas quero saber se você vai passar no teste, o louco é uma sombra, precisa de um brilho com o jogador certo, ele jogará mais, mas fez o Kagame que você não cessa, a sua luz é fraca demais, a luz do jogo é foi mal, mas eu cochilei, eu vou chegar atrasado, mas minha parte eu farei, isso Kagame, continue motivado, pois quando eu piso nessa quadra, seu time vai ser esmagado, se não tem graça, cês já tão perdendo, o louco até quando pretende assistir, vem logo jogar, se o time precisar de ti, se é contigo mesmo, é o mesmo tempo, do nosso passado, e eu tô decepcionado, eu quero ir tomando, eu dedo assim alto, eu quero o que mais do que pode fazer, quando eu jogar, eu espero que jogue, o quarto pode me trefer, eu chego cansado, mas isso me pede de passar, e meu time chega na vitória, eu passando, eu me pego com o jogo, e se não dá falar com a história, e se não dá falar com o jogo, eu sei que o jogo está cansado, é que está cansado, eu pego em ped ésям. ieni e não pode me copiar e mesmo que importar não será capaz de ganhar não fiz quatro faltas mas diz o que você tá fazendo eu não quero sua pena joga e coisa eu sei por cento eu não me olho para o lado era óbvio queria passar a bola se entendeu quando o estilo foi feito para jogar sem companheiros e por conta desse ano que se sente me perdeu de verdade eu sinto muito olha só para o estado sua perna não tem mais força para poder se levantar um pouco demais até para seu corpo ter capacidade de me copiar tudo o que eu disse para você aquilo que eu sentia voltou a aparecer a distância diminuindo eu não entendo mas que sensação é essa tô perdendo desde quando eu comecei a bocejar em jogos decisivos desde quando eu comecei para de sorrir com a partida ganha porque tá com medo e a mochi porque não tá sorrindo acabou a brincadeira porque agora eu tô na zona vocês estão mandando o verso um para o outro gente o que tá acontecendo isso que é foda um som que fala que o cara perdeu e é uma parada legal tá ligado não é que o cara é um loser tá ligado é um perder faz parte dele ganhar sabe o que você entende é muito doido que você é muito bom e caraca o mano não sei se é tá ligado algo que coincidência vocês estão trocando porque eu estou no verso mas esse negócio agora eu tô na agora eu tô na zona para dizer tipo nossa agora fodeu podia ter falado de outras formas tá ligado de sei lá que viu bilho saindo meus olhos a minha luz se intensifica tá ligado fazer um verso que desse a entender que ele tá na zona e não e dizer ipsis literis que ele tá na na zona mas com muito bom eu gostei do diferencial desse som porque ele tipo assim e mostra que para ele era mais importante naquele momento perder do que ganhar tá ligado trazendo para ele de volta a vontade de melhorar a vontade de jogar pelo menos não treinar não sei mas vontade de jogar de querer aparecer no jogo mesmo 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 que seja só um jogo contra o kagami e o tetsu né e o uroco muito 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 legal muito legal ali rap você tá trazido ter trazido essa essa perspectiva foi bala demais incrível parabéns pelo seu som seu talento com muito muito da hora mesmo é muito legal ver você melhorando a cada dia assim como flash também parabéns é só gostaria de dizer assim sabe nesse sentido a letra sinto melhorar melhoras mas tenta fazer alguma coisa diferente tá ligado sem sem tipo sair da sua zona da zona de conforto de vocês que acho que era foda como por exemplo o taqueiro está fazendo certo muito obrigado família obrigado você que assistiu isso até aqui deixa o like aí se inscreve no canal e ativa o sininho os links originais estão na descrição cola lá se não for inscrito no canal dos manos se inscreve deixa o like fala que veio pelo jibs react valeu demais tamo junto um beijão é nóis nunca perca esse brilho de olhar e eu